Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez recebendo pra vocês aqui um vídeo sobre esses relógios, smartwatch, Mi Band da Xiaomi e tem até mais esse aqui no meu braço. Então vamos comentar um pouco sobre eles. Já clica no like pra fortalecer, clica aí em gostei, ajuda demais o canal, ajuda demais o vídeo também. E outra coisa, vai ter os links na descrição pra comprar e eu vou tentar deixar cupons pra cada um deles porque a galera gostou demais, quem não gosta de desconto, né? Eu fiz o vídeo do Airdots, que eu deixei o cupom pro fone de ouvido e eu consegui um cupom de... acho que tinha 35% de desconto, imagina, 35% de desconto é desconto, tava acho que 300 reais e o pessoal tava comprando por 200, a galera que comprou primeiro comprou demais, só que tinha poucas unidades e aí tiraram o cupom, né? E aí o pessoal começou a comentar lá querendo cupom demais, mas enfim, já vou deixar nisso aqui então se você se interessar, vai rápido. Vamos começar aqui pelo Amazfit Bip. Assim, eu particularmente não gostava de usar relógio, relógio tipo de esporte ou qualquer tipo de relógio que seja eu não gostava de jeito nenhum, falava, não, não gosto, não gosto, não acho bonito, não acho legal, não me sinto confortável, não gosto mas aí a primeira coisa que eu usei foi uma Mi Band, foi a Mi Band 2 que eu comecei a usar e falei meu, por que que eu não descobri isso antes? Começando pela Mi Band, a galera que usa sabe você, talvez vocês não viram, mas tem muitos, eu vejo bastante, sei lá, jogador de futebol, atores, bastante gente famosa que usa uma Mi Band, comediantes, eu sempre tô vendo, seguindo o pessoal no Instagram, ou vendo o vídeo e eles falam, pô, o cara tá com uma Mi Band no braço, por que realmente é muito útil isso daqui essa daqui, essa daqui é a Mi Band 3, é da Xiaomi, é um, é uma, isso daqui, é um relógio, um relógio diferente, né um relógio mais, como se fosse uma pulseirinha, mas que tem funções muito bacanas além de mostrar a hora, ele também, você vai conectar com o Bluetooth no seu smartphone lá no aplicativo você tem uma série de configurações a bateria disso daqui dura em média aí 20 dias, ou até mais, então é um negócio que você vai esquecer você coloca no seu braço, ele é a prova d'água, você pode tomar banho, dormir ele tem leitor de batimentos cardíacos aqui embaixo isso aqui pra quem usa bastante o celular, é muito bom, ainda mais quem tá na correria sempre eu usei a Mi Band 2, essa daqui ainda mostra mais ou menos o que tá escrito na notificação agora a Mi Band 2 aprecia o ícone, então eu selecionava ali, tipo, WhatsApp e e-mail que eram as coisas que eu respondia na hora, tipo, dependendo do que for no WhatsApp eu pego e vejo, né, ou um e-mail que eu preciso responder, preciso ver o que é eu ficava ligeiro, né, então eu usava no braço, obviamente, usava no braço aí quando tinha algum e-mail, alguma coisa, aí eu recebi uma notificação do meu celular meu celular vibrou, não vibrou a Mi Band, eu sabia que era Facebook, YouTube, qualquer outra coisa agora se vibrasse aqui, eu ia saber que é uma ligação, que é um e-mail ou WhatsApp aí eu ia olhar aqui, pô, um e-mail, vou pegar meu celular de vôlei então eu não tiro nem o celular do bolso, então esse aqui quebra um galho lascado eu fiz o vídeo disso aqui completo, tem link aí na descrição eu fiz vídeo de outros modelos, de outras marcas também, tem aí na descrição quem usa sabe que vale a pena outra é o... e agora pra quem quer um estilo a mais tem aqui o relógio analógico aparentemente um relógio analógico, muito bonito por sinal essa pulseira aqui de couro azul, dá pra você trocar inclusive essa pulseira preta aqui da Amazfit Bip Minha serviu aqui e tipo, meu, ficou muito da hora também com a preta mas ele é um relógio muito bonito muito bonito mesmo, de chamar atenção eu fiz os stories lá no Instagram, quando chegou ele quando chega tudo eu mostro no Instagram então eu mostrei isso daqui e o que teve de amigo meu mandando mensagem, ele falou, meu, onde eu compro? onde eu compro? quer vender? tá vendendo? porque quem não sabe também vendo alguns... como eu vendo os aparelhos que eu mostro aqui no canal alguns produtos eu acabo vendendo e anuncio lá no Instagram se você quiser seguir no Instagram também, aí sempre que tiver alguma coisa eu faço um stories lá e nossos amigos meus piraram cadê onde eu compro? quero comprar, onde vende? e o pessoal do Instagram também gostou demais isso aqui é aparentemente um relógio analógico muito bonito, eu já usaria por ser bonito assim mas ele tem bluetooth também ele tem bluetooth, é a prova d'água e você pode baixar o aplicativo no seu smartphone ele não funciona pra iOS, não tem suporte pra iOS o aplicativo não dá tentei instalar no iOS, não consegui mas dá no Android de boa, você baixa o aplicativo e lá você tem também uma série de informações você conecta com o seu celular e lá você pode ativar pra receber notificações como você vai receber notificações num relógio analógico ele vai vibrar, simplesmente isso então você seleciona lá como eu falei pra vocês você pode deixar acessado todos os aplicativos que eu não acho tão útil porque se vibrar você sabe que você vai ter que pegar o celular pra ver eu deixo sempre ativado WhatsApp e e-mail que é o que eu uso se você trabalha com Facebook se você trabalha com alguma coisa com algum aplicativo você deixa ativado ele aí quando vibrar o seu celular não vibrou o relógio? não é nada vibrou o celular, vibrou o relógio você sabe que é alguma coisa pra você ver então você vai lá e pega o relógio do bolso então é bem bacana ele também tem um contador de passos aqui do zero até aqui todo dia ele vai reiniciar e pra ajustar a hora também é pelo celular você seleciona lá o horário e ele começa a girar sozinho igual louco aqui você fala nossa o tempo tá passando rápido mas não ele tá ajustando a hora é muito bacana e é muito bonito comente aí o que vocês acharam desse relógio aqui eu achei demais e por último o Amazfit Beep que o pessoal já viu bastante não é um relógio novo nenhum desses aqui são novidade mas tem muita gente que ainda não conhece que ainda não usa que me pergunta bastante então decidi trazer o vídeo pra vocês o Amazfit Beep é um smartwatch mais em conta é da Xiaomi é sensacional você aperta aqui pra desbloquear ele vai mostrar a hora aqui os meus batimentos e os passos do dia aí você quiser pro lado você tem aqui os status com tudo né vamos voltar você tem aqui as suas atividades você tem o tempo alarmes o timer e as configurações aqui mas é outro que você vai usar o aplicativo também você baixa o aplicativo e lá você tem tudo contador de sono ele tem aqui o leitor de batimentos cardíacos também ele vai o monitoramento de sono o leitor de batimentos cardíacos e ele já aparece a mensagem aqui o que tiver escrito ele aparece aqui então você consegue ler então deixa ativado praticamente todos os aplicativos vibrou vibrou o meu celular virou o relógio eu olho aqui vejo o que é já leio a mensagem então ele vai mostrar o ícone aqui ele tem as cores também não é em preto e branco é muito completo muito completo mesmo tem praticamente tudo que você precisa você vai ver tudo por aqui você isso facilita demais às vezes eu estou na fila estou no banco olha que importante já leio a mensagem o que é aí eu pego o celular e já respondo então isso é bem bacana dá para você ver tudo por aqui é a prova d'água e tem uma bateria que dura aí os seus 20 dias aí tranquilo claro ele tem o GPS integrado para quem gosta de praticar esporte sei lá anda de bike faz academia corre enfim quer não quer sair com não quer sair com o celular ele tem o GPS dele também e aí sim consome mais bateria mas se você não usar tanto assim o GPS dá para durar uns 20 dias é muita bateria muita bateria mesmo e por último eu tenho aqui o Amazfit Space o link dele vai estar na descrição também não vou comentar sobre ele mas também o Watchmen o Watchmen a bateria não dura tanto dura uns 7 dias e é bem completo também tem praticamente tudo aqui também do que tem aqui e é mais caro mas enfim o foco é esses 3 aqui no vídeo espero que vocês tenham gostado e comentem aí o que vocês acharam de usar um relógio inteligente tem muita gente que usa aqui no canal muita gente que segue o canal que tem já a galera sempre está comentando perguntando então quem tem comenta aí qual que vocês tem tem o da Huawei também que são ótimas mi-bandes ou relógios também smartwatch comenta aí eu tenho o da Lenovo que é analógico também e é muito bacana faz a mesma coisa você baixa o aplicativo recebe as notificações ele vibra é do mesmo jeito você não ajusta a hora por aqui você ajusta pelo celular é bem show então comentem aí o que vocês acharam realmente vale muito a pena eu hoje não consigo viver mais sem um desse daqui aqui me ajuda demais mesmo quando eu saio sem ele eu fico meu então eu preciso de usar um então é bacana eu uso esses 3 quando eu vou sair sei lá em algum lugar que você está de social não está com roupa tão de esporte eu acho que esse aqui combina mostra demais ainda mais para quem gosta de relógio analógico esse aqui chegou para mim e todo mundo que viu gostou está vindo mais um tem a cor do relógio preto também tem a cinza e tem o preto então o link está aí na descrição quem gostou não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e é isso aí galera valeu e é isso aí e aí Obrigado.